Olá e bem-vindos ao DressCode. Em colaboração com a Dukascope TV, eu sou Xenia Shurnies-Kenlon. O nosso show vai te ajudar a navegar pelo fascinante mundo da moda e aprender sobre icônicas marcas de luxo e escolher o traje perfeito para cada ocasião. O verão finalmente chegou e, para muitos de nós, isso significa a hora de ir à praia. As tendências da moda praia para 2015 são o assunto de hoje. Essa estação traz uma mistura de retrô e alta tecnologia. Nós estamos vendo tendências de décadas atrás voltarem combinadas com a tecnologia vestível. A última tendência da moda praia é o biquíni de cintura alta com vibe retrô, como usado pelas Pin-Up Girls dos anos 1950. O modelo favorece e se adapta à maioria dos tipos de corpo. Outra boa opção para este verão é o biquíni de crochê, que era muito popular nos anos 1970. Embora a inspiração seja retrô, os biquínis modernos combinam crochê artesanal e tecidos de alta tecnologia, dando-lhes um ajuste mais seguro para os dias ativos de mar, areia e sol. Falando em sol, a temida queimadura solar pode finalmente ser uma coisa do passado, graças ao novo biquíni de alta tecnologia, desenvolvido pela empresa francesa Spinale Design. O traje de banho inteligente é equipado com um setor UV minúsculo, que indica quando a pessoa está prestes a sofrer uma queimadura, dependendo do tipo de pele. O biquíni, então, envia um alerta através do smartphone da pessoa para sair do sol ou aplicar mais filtro solar. Finalmente, em breve poderemos criar nossos próprios biquínis perfeitos, graças à tecnologia de impressão 3D. O primeiro traje de banho impresso em 3D foi feito de nylon 12 e introduzido este ano pela Continuum Fashion and Shapeways. O material à prova d'água o torna ideal para a moda praia e os designers dizem que, na verdade, ele se torna mais confortável quando molhado. Você assistiu a primeira edição do Dress Code em colaboração com a Ducascope TV. Até mais! Ternice Canlan.